LOJA TÁ CAVALA, MULLEQUE! O Hadir tomou a posição elevada pra gente. Meu pai chamava o Hadir de Xabal, seu leãozinho. O que aconteceu com ele? Ele morreu, lutando. O Giledão. Vai, mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma, vai. Alex, saca só isso. Que beleza, hein? Que beleza, hein? Esse gato fica de sniper aí, mano. Não tá falando comigo? Caralho! Porra! Xumbo grosso, irmão. Proteja ela com a sua vida. Ela fará o mesmo pra você. Xumbo grosso. Perfeito pra essa distância. Vou te ajudar a mirar, Alex. Xumbo grosso. Somos irmãos agora. Me deixa orgulhoso, Alex. Se deita, é a melhor maneira de atirar equilibrado. Olha através da mira. Vamos deixar você no ponto. Acha o clarão de luz perto da estrada. Clarão de luz perto da estrada. Está vendo o clarão perto da estrada? Não. Achei. Ali. Se agrupa com os demais. Sim, comandante. Fique com ele. Vira a minha equipe perto da estrada. Opa! Tô vendo eles. Eles vão dar suporte pra gente quando atacarmos o comboio da Alcatala. Tem muito tempo. Tem muito tempo. Tô vendo a minha equipe perto da estrada. Tem muito tempo. As marcações verticais ajustam a distância. Cada uma equivale a 200 metros. O alvo está a 400 metros. Mira duas marcações acima. Duas marcações. Beleza. Esse vento vai afastar os seus tiros do alvo. Usa as bandeiras para marcar a direção. Atira contra o vento. Errou. Não deixa ela te pôr medo, Alex. A marca. Ela está falando com você, Alex. Meu irmão, seu maior fã. Vamos sentar em outro alvo a uma distância diferente. Tem uma casa azul a distância. Consegue vê-la? Sim. Tem fruta na geladeira. Distância 600 metros. Atira quando estiver pronto. Boa! Caralho, sou bom, hein? Ele é um ótimo atirador de fruta. É nóis. Ei, eu ouvi isso. Ya hi, Wen. Fiquem ligados, garotos. Você já deve saber tudo. Não se esqueça. Use o ambiente a seu favor. As bandeiras indicam a direção do evento. E referências no terreno à distância. Entendido. Então aqui é 200. 200. 400. E 600. 200. Puta, essa missão vai ser foda, hein? Nada além da ventania. Achei uma coisa. Perto daquela bomba de óleo. Não são esfiraladas. Não são esfriadas. Continua de olho na estrada. O lobo deve chegar em breve. O veículo se aproximando ao leste. Entendido. Não ataque. Eles avistaram o veículo. Atirei. Pode ser o lobo ou os homens dele. Parece que finalmente temos companhia. Não parece ser o lobo. São batedores do lobo. Segura o gatilho. Espera para dar um tiro certeiro. 200 metros aqui, não é? Primeiro. 400 aqui. Fudeu. Ah, esqueci. Ah, essa aqui é 400. Ali, consegue ver eles? Eles estão subindo no telhado. De olho no telhado, Alex. Caralho, estou perdidão. Espera aí. Aqui é 400. Dois, no telhado. Deve ser 600. Opa, estou vendo eles. 400 metros. Ah, 400. Atira quando estiver pronto. Boa. Mais um. Belo tiro. Dois batedores do lobo a menos. Ali. Autorização para ir. Foda essa missão, hein, mano? A tira é engenhosa. Ele está preparando uma armadilha para os homens do lobo. Alex, dá cobertura para o time que está preparando o carro. Onde é que está? Matar o lobo não garante que a gente consiga achar o gás roubado. Verdade. O que acontece se você não achar? Eu preciso achar. Uma semelhanço. Um tempo que eu vou fazer aqui. Adios, estou jantando e desfile. Os homens do lobo vão ter que lidar com um carro para poder passar. Espere até eles estarem perto. Depois é só detonar. Amém. Aqui é 400 metros. Porra, fudeu. Estão à esquerda do ônibus. Oh, Alex. Estão se protegendo nos prédios. Verifica as janelas. Enchei-lo. Dentro do ônibus. Boa! O ovo enviou reforços. Porra! Fácil pra caralho, hein? Fácil pra caralho. Fácil pra caralho. Fácil pra caralho. Fácil pra caralho. Caralho, velho. Morteiros. Morteiros é em mim, mano. Acaba com eles. Como, velho? Eu só leio o cu. Clarão aonde, mano? Ah. Elimina eles! Minha mira! Limpo, ele já era. Nossa, meu cu. Negativo. Tem outro morteiro em algum lugar. Sem visual. O que você está vendo? 600 metros. Movimentação. Perto da Casa Azul. Estou de olho neles. Porteiros eliminados. Carro bombo à esquerda, à esquerda! Acerta de novo! Agora aquele carro, Alex! Acerta o carro, acerta o carro, já! Acerta o carro, caralho. Mira no motorista! Pua! Pediu o carro. Tá chegando perto demais! Mire no motorista. O cara zigue-zague na puta que o pariu. É isso aí, mano. Foi por pouco. Foi por pouco. Caralho, o cara tá a 400 metros. Quatro metros. Uns metros, né? Caralho, velho! Que pariu, hein? Vocês estão dando ordem pra caralho, hein, mano? E tu, meu irmão? Olhando pra trás. Por que não atirou no carro também? Toma, não reabasteça. Vou reabastecer. Vai vir mais coisa. Hum, você tá botando aqui porque vem coisa... Vou pegar a carro. Eu vou pegar a carro? Eu vou pegar a carro porque eu sou rico. Vai pro abrigo pra recarregá-las. Alcatala vai voltar com mais gente aí. Porra, é essa daí? Cadê o rabo? Cara, meu sonho é abrir um contêiner assim cheio de arma, cara. O cara fala, tira o que você quiser, zigueira. Nossa, deve ser maneiro pra caralho. O que é o F aqui, velho? Não. Alex, o Capitão Price tá chamando no rádio. Diz que é urgente. Pronto. Eco-3-1, pro encarregado. Alex, o louco escapou da cidade. Ele tá indo pra sua direção. Ah, eu não vi a porra da bandeira. Caralho! Que isso, velho? Boa. Caralho, mergulho. O exército de Barcov estará aqui em breve. Irmã, fumaça! Fumaça branca à esquerda! Quase um ano aqui, pai. O VLW por alegrar os dias de quem te acompanha. Não dá pra penetrar aquela blindagem! Vou dar o biribiri, então. Vira os pneus pra segurar ele! É, foi o que eu tava fazendo. Ah, ali, velho. Ah, ali, velho. Enchei! Não tirou assim, Alex! Estou recobrindo o avanço deles! Caralho! Caralho! Bora, 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 bora. Caralho! Vamos lá. Ah, eu explodo os bagulhos, velho. Difícil pra caralho. Difícil pra caralho. Difícil pra caralho, Alex. Caralho, maluco. Porra, vocês são chatos pra caralho. Mais um suco. Sim. E agora a gente devolve pros futuros. Agora, mais um caso pelo abrigo. Vem de preta. Não vinham mais. O gosto do próprio remédio. Atir. Ativos explosivos. Ativos explosivos. Lucas. Vocês podem lutar. A gente também pode. Vai, irmão. Pra dentro. Não tô entendendo nada, velho. Vou morrer. Tô entendendo porra nenhuma. Tem que botar máscara, velho. Caralho, velho. Não. Faz parte do show, será? Obrigado, filha da puta. Pouco tarde, né? Pra isso. Agora que eu já tô como? Todo fudido. Porra, missão difícil, velho. Maneiro e difícil. Maneiro. Morreu. Irmão. Alex. Me escuta. Eu roubei o gás dos russos. Pra ajudar a gente. Só pra ajudar a gente. Caralho. Fala pra Farah. Fala pra ela. Eu roubou os gás dos russos. Posso dar, gente? Pronto. Falei. Porra, 20 anos atrás, velho. Caralho. Que salada de fruta, hein, mano? Lacoste. Obrigado, subscribe. Copperplay. Obrigado. O décimo primeiro mês. Quase um aninho. Obrigado, carinho. Obrigado, carinho. Só. O que é a mãe dela, velho? Caralho Ela não mexeu não Tem uma criança aqui, depressa! Irmão, vê esses escombros! Caralho Sinistra Cubra os seus olhos Cuidado 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 Ainda bem que voltou Mãe Caralho Caralho Cadê meu filho? Para, para! Cadê o Hadji? Deixamos ele em casa escutando Mamãe, se põe! Vamos achar o Hadji e deixar a vida afastar O que é o Hadji? Estão procurando? Vou achar que uma resistência Temos que ir agora! Ainda está em casa Vão ajudar, irmão Por aqui! Papai, socorrego! Não tem problema, meu amor. Estamos juntos. Vem que lancas aqui! Por favor, batire! Ai, piada. Por isso que o Radiu tá boladão por busso, mano. Queridos, eu vou na frente pra vestar contigo. Fica atrás de mim. Sim, papai. Eu vou. Faça o que eu digo e você ficará bem. Sou eu? Sou. Certo. Vamos ir. Por aqui. Que agonia. Parece que eu tô agachado, mano. Agora, querido. Me siga. Não deixe que eu escute bem. Me siga, garotinha corajosa. Vai, garota. Vai, garota. Mas, meu pai, garota. Sentei sua boca, pá. É veneno. Não repita isso. Seu pressa, pára. Estamos em casa. Para. O gás vai nadar. A gente entra. Adi! Boba, as bombas! Fechei a janela assim, como você falou. Bom, garoto, ficaremos a salvo do gás. Vocês dois venham comigo até a cozinha. Cadê a mamãe? Sinto muito, meu garoto. Ela não vai vir. Por que estão fazendo isso, papai? Acham que estamos ajudando os rebeldes. Toma essa máscara. Temos outra pra fora? Vou ajudar a sua irmã. Você precisa de uma. Toma. Aqui, tomem esses telefones. Usem eles se vocês se separarem. O telefone vai ajudar se você se perder. Não solta ele, pequenina. Tá bom. Vamos cruzar a ponte... Já dá um joguinho da cobrinha aqui então. Vamos ficar a salvo lá, vamos! Eles vão te levar e te trancafiar. Eu não quero ir. Olha... 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 Eu sei. A gente vai voltar, eu prometo pra você. Adi, seja forte agora pra sua irmã, tá? A mama tá aqui. E mantém essa limpa. É assim que se sobrevive. Entendeu? Sim, Baba. Me escuta. Quando a gente entrar, fica comigo, tá bom? Pesada lá. Ah, caralho. Só as minhas crianças. Por favor. E aí, eu vou ou não vou? Pô, filha da puta. É grande, mas não é dor não, rapá. Babá... Ih, Babá tomou um puto velaço. Porra ele, Babá. Porra ele, Babá. Porra ele, Babá. Pode correr ou pra... Tem que correr ela? Eu corro ou não corro? Puta, matou o Babá. Onde que eu vou? Esconde-se, soldado. Vá pra casa do caralho, merda. Puta, caralho. Puta, matou. Puta, matou. Puta, matou. Puta, matou. Puta, matou. Me arado, sacud. Sacud. Provarei a cada dom. Rebeu a manzla. Vou te matar, seu filha da puta. Não vou matar mais não. Seu filha da puta, matou o Babá. Seu filha da puta, matou o Babá. Seu filha da puta, matou o Babá. Caralho, sua filha da puta. Veja o que fez com a minha perna, sua vaca. Minha punha lendo. Uma creancia de merda. Melhor se esconder mesmo, suca. Já achei, vaca. Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Tu, meu filha da puta! Não puxa de mim! Não puxa de mim! Olha em frente e se esconda a Cabela! Ih, que merda Ajuda a babá, ajuda a babá Boa, filha da puta Porra, porra, porra Isso, caralho Toma Isso aqui foi na... Nossa senhora Caralho, cara É a K47 que fala, né E agora Tá fudido pra sair daí, babá Porra, caralho Não ligar não, mano Ele matou nosso pai, mereceu Caralho Lutear, né, mano Preparado o Battle Royale que vem pra futuro aí Cadê não, vocês vêm, não? É a máscara de gás dele, boa Mano, russo, otário Peguei G, L, não sei Puta, ó o babá, mano Porra, que sacanagem, né Vamos pra fora por aqui, ó Será? Não Porra, que foda Você tem que se levantar Não posso Não posso ir com vocês O que fazemos? Sobrevivam Não importa o que aconteça Não parem jamais Caralho, que foda Tadinho do babá Tchau, papazinho Te amo Não alcança a fechadura Vem Vou te levantar Tá preso Deixa eu abrir Você consegue, maninha Para, espere Tem soldado Certo, a gente pode ir Sem nem Sem você Que caramba, só Os campos estão por aqui, maninha Bom, bom Acho que não me viram Por aqui Caralho Mano, precisamos ir Acho que estão matando Todo mundo, mano Até criança, velho Não é justo Estão matando tudo Tem uns cachorrinhos, mano Até passarinho Galinha Caralho, o russo é foda Frédita Chega Caralho Caralho Ap constrói Barca Caralho Céu shapes Muito05 Último que falou isso morreu, hein? Tenso, tensa, essa parte é tensa, hein, velho Fica calma, guarda seguro Não, não, não Por que eu estou fazendo isso? Não 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 Bom soldado, terrorista, verde soldado, bom soldado, venha aqui, Bruxelero, não tente fazer nenhuma gracinha, entendido? Você também, Bruxelero! Não fizemos nada! Ah, tem porra! Não! Você voltou ali! Se a gente correr, eles nos pegam. Precisamos do caminhão. Vão te ouvir. Eu vou. Acha uma arma. Se você se assustar, usa o telefone pra distrair. Não deixe de pegar ele. Não vou. Pegar o caminhão, mano. Vão porra. Vão porra! É isso daqui ela arma. Eu não sei se é pra matar os dois juntos, tá? Difícil. Ah, não é possível que era assim tão fácil, eu tomei no cu. Salvei nada, morri pra caralho. Que pariu, mano. Porra! Pega ele! Vai! Solta! Não, solta! Solta! Não! Me larga! Fora! Então vocês são os cães que mataram meus soldados. Aqui está! Fara! Tudo bem, você está bem. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Sem problemas, Fara. A gente cuida dele. A gente tem que sair daqui! Agora! Porra! Meu irmão sempre quis lutar sem regras. Agora ele quebrou todas. O Hadjir foi pro norte. Foi levado por combatentes da Ake nas colinas. Por vontade própria ou a força? Não sabemos. Desculpa, Fara. Cara, olha os gráficos dessa fica de cima, né? Mas o seu irmão é um terrorista. Que foda! É um recurso americano. Que está nas mãos de terroristas ou com eles. A luta do Hadjir não é a nossa. Ele poderia ter matado todo mundo quando roubou o gás, mas não fez isso. Como sabe disso? Eu estava lá, tentando impedi-lo. Por que não me contou? Pensamos que fosse Alcatala. Não sabíamos que foi ele. Sabemos agora. Hoje à noite a gente vai atrás dele. Eu vou com você. Vai estar caçando seu irmão. Ele não é meu irmão. Não é mais. O barco vai pedir uma recompensa por ele. Ah, vamos achar ele primeiro então. Mais uma complicação e vamos ter guerra com a Rússia. Então, sem complicar. Não é uma boa ideia, Fara. A gente se cuida por aqui. Não é bem isso o que significa. Aqui sim. Quero a Fara no time. E não é um pedido. Ok. Quero a Sara. Sara Pinto. Tem autoridade de execução. Todos vocês. Pé de DNA no Radir é foda, velho. É, eu estou ligado que é captura real, velho. Imagens comprovam que Radir possui o restante do gás roubado quando fez contato direto com o executor mais brutal do Alcatala. Esse cara aí fez o Spartacus. A vigilância detectou os veículos deles no complexo nas montanhas aca. Onde acreditamos será fortaleza aqui. Alex e Fara aguardarão até segunda ordem. Enquanto o Bravo 6 lidera a força de ataque para localizar os químicos, encontrar Radir e eliminar o voo. E aí Vamos sentar o dedo no sapo. É a ultima missão, guys? Aguarde enquanto me informa. Entendido, encarregado. Esperando. Levantador 1, álcool visualizado aqui. Tá. Entendido. Entendido 1, ponham a visão noturna. A hora é agora. Pecador 1, fique na cobertura. Ok. Pecador na cobertura. Despertação. Vai pra cima, quero ver suas mãos. O cara me deu uma bala. Tudo limpo. 2-4 e 2-3, aguardando aqui. O moleque não vai pegar na arma não, né? Eles não fazem a gente matar a criança no videogame. Eu acho. Esse mundo tá tão insano, velho. Arrombador preparado. Boa entrada. A porta é o nosso ponto de entrada. Ah, não. Totó não. A frente à direita é limpo. A porta à esquerda é toda sua, Sargento. 3 desconhecidos. E vendido 3. Pô, vocês são malucos, velho. Onde é tudo militar treinado pra caramba? Tá deitado aí, sem posição que a minha atira de a carro? Caralho, eu estou perseverando dessa porra Eu faço tudo, velho Dois derrubados, verificando a esquerda Porra Mãos pra cima Sim que entra, filho, no bagulho Não, 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 não irem Não Não! Ai! Acho que era barulho de granada, velho. Tudo limpo. Um morto em ação. Um desconhecido. Não vai pegar a arma não, né, mano? Porra, essas casas são um porra, cara. Vinte andares, mano. Essa porra desse limpo esse lado. Porra, déjà vu, mano. Boa tarde, Zig. Todo dia chego do trabalho e sempre dou uma assistida na live e mento show. Estava com uns 2.300 pontos só por assistir. Porém, mudei o nick na Twitch ontem e zerou tudo. Você consegue me ajudar, por gentileza? Mudou o nick, cara. Essa mulher tá com cara que vai pegar o bagulho, velho. Negativo pro alvo. Sem sucesso. Copiado, Caio. Vamos ligar as luzes e acabar com eles. Seja feita a luz. Bravo todos no primeiro andar. Encarregado pra frente, um. Discos de mercado e patacolas papeladas nas caixas. O Avila, ele é linkado com a sua conta, cara. Da Twitch, hein? Ah, se você muda o nick, cara, ele perde os bagulhos, velho. Vamos acabar com isso logo. Esses percados são de prioridade baixa. Marquem e encaixem de lado. A gente tá fazendo? Negativo. Eles querem conversar. Vamos ouvir. Obrigada. Polícia, velho, velho, velho. O NLT. Obrigado, velho. Obrigado. Obrigado. Severino Quer que eu abra? Então sai da frente, caralho Calma Já deu pra ver que o buraco é mais embaixo Todas as estações, túnel no prédio 2 Entrando Obrigado do ação aí, Avila Mas é foda, muita gente tem esse problema Caralho, viado Como é que vocês entram assim, mano? Eco 3-1 para 0-6, a entrada do túnel desabou, qual a situação? Fomos cortados, é só a gente agora Como nos velhos tempos Sim, mas não estamos sozinhos Estamos no covil do lobo agora Armadilhas Fica abaixado Hum, vou desarmar, só foda Desarmada Usa a granada depois Caralho Devagar Eles estão escondidos por todas as vozes Foi você? Não Mas eles sabem que estamos aqui Em NatVision? Porra, lógico que tem Já chegou de helicóptero Tacando puteiro Desarmada Como é que liga a lanterna mesmo? L F H Foda-se Outro arame Atenção Vai Alex, eu dou cobertura Eles têm que passar agachado Meu filho Ajuda, ajuda, atira Onde é? Vamos então Copiado Ai, tá quentinho, galera Indo pela esquerda Cuidado com o teto Paralha Paralha para a esquerda Indo pela direita Direita, tudo limpo. Ali? Foda-se! Armadilha de gasolina, pra trás! Você tá ferido? Tá tudo bem. Parece que podemos rastejar por debaixo. Abaixo de quê, mano? Não tô vendo nada. Começa a se rastejar, eu vou te cobrir. Alex, por que você troca ela aqui? Ela vai me cobrir, hein? Vou confiar aí. Vem por vontade própria! Sai daqui! Eu não posso te ajudar! Vem com a gente, Radir! Não! É tarde demais pra isso agora! Porra, Radir, eu vou ter que te dar uma bala na base. Para! Por favor! Essas pessoas querem ajudar a gente! Porra, Valdir! Valdir tá foda, mano! Você vai ver! Radir! Calma! Calma! Porra, Valdir! Nós é tudo irmão, velho! Aí é foda, Valdir! Sou obrigado a te dar bala, irmão! O que tem que fazer, mano? Vou te dar bala na boca, irmão! Eu sou o Zigão, né? Mas é brabo demais! Vamos lá! Valdir, que porra é essa, Valdir? Resolveu fumar agora? Aqui não tem nada! Por que que eles iam dar uma cara aqui, mano? Vou pegar essa cara não, galera! Enc derivado dos fogos! Para enxergar nada, galera... Não é a live que tá escura, não! Também não tô enxergando nada. O que é isso? Porra, agora eu vou... Como é que esse cara tá me vendo aqui mano? Vai de moto! Vai de moto! Vou passar por aqui ó... O que é isso? 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 Não tem como flanquear... Flanquear por onde, meu filho? Tem que usar uma granada de luz! O pessoal do chat conseguiu me ajudar... Ai... O que é isso? 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 Tem um vão aqui! Aota foda velho! Caralho, que loucura isso! Tem um vão aqui... Cuidado! Tudo pra matar o Valmir... Valmir tá fudendo o plantão, meu irmão... Sou um fodido mesmo né mano É proteína velho, estou enchendo o rabo de proteína Muita proteína Tá ligado né mano Pesado né, musculação né Caralho Até criança nega embaixo tinha 3-1 para 0-6, câmbio Todas as estações, aqui é a Eco 3-1 transmitindo as cegas O alvo ainda está nos túneis, estamos perseguindo ele Vou empurrando o meu carrinho de pifoca Tô tomatou Pra cá mesmo Já ia foder de qualquer jeito Porra Os caras aqui, acabou É vocês passaram aqui sem morrer né Vocês são fodas Vocês são uns caras bravos Deve ter jogado o modo mais fácil Porque achando que está tirando onda Somos apenas os compradores Pegamos as armas Mas eles estão nas nossas mãos Não dá pra ficar aqui Lutar sem ornamentar Que viar sem compartilhar Felipe, que parça que passou Vamos fazer ataques Vamos fazer ataques para libertar Sátil, alemão Nunca mais seremos reféns de forças estrangeiras Daí ele acabou também Há um preço a ser pago por isso E nos alegramos em pagá-lo Com sangue Sangue inimigo Tem que fugir desse fogo Porque sangue derramado em vingança É sempre uma vitória Caralho, olha o que ela está falando Ué mano Tem que encontrar um caminho pra cima Encontrar um caminho pra cima Achei Ai, ai Pegou no fogo Caralho Caralho Boa Boa Tô tirando a pistola do Tem que fugir desse fogo Beleza, eu toquei Puta que pariu Boa, Sarah Pinto Ah, esposa Estou contigo Obrigado prima Por aqui Caralho Caralho Eu sou apenas um libertador. Contador, ele tem um colete. Não tem saída. Esse é o fim. Seu irmão precisava de ajuda. Ele tem grandes planos. Me matar não vai impedi-lo. Nem eu posso detê-lo agora. É tarde demais, comandante. Ele tem um controle. Ainda contando. Caralho, se o controle fosse tirar a mão o bagulho... O colete, Alex, vai. Hã? Melhor atacar ele da... Hã? Pronto. Tá. Fio verde. Em três, dois, um, corta. Verde, próximo. Amarelo. Em dois, um, corta. Amarelo, pronto. O último é vermelho. Tem dois vermelhos. O de cima. Em dois, um, vai. Cortado. Desarmado. Muito bem. Ainda bem que tu falava a cor. Isso, fodeu, velho. Não tem escrito aqui, fodeu. Aprendeu isso. Muitos anos de experiência. Muitos mesmo. Todas as estações. Aqui é o Echo 3-1. As cegas. Bom que estava escrito a cor ali, velho. Se não fosse por mim, hein? Mas eu estou feliz por você. Pena não poder matar ele duas vezes. Valeu, cara. Parabéns pelo trabalho bem executado. Ainda que a vontade de comemorar seja grande, os drinques vão ter que esperar. Hadir e seu novo amigo estão se movimentando. Onde eles estão? Na puta. Um passo de cada. Ninguém disse que eram amigos. O general jamais concordaria. Norms, eu pedi para você... Diga a eles, Laswell. Ou eu direi. O comando atualizou a designação das forças de Pharah. Tudo bem, mas... Em português, isso quer dizer o quê? Eles estão na lista. Que lista? Dos terroristas estrangeiros. Ordenei meus homens a tratar o exército de Pharah como inimigo. O quê? São nossos aliados. Não mais. Mantenha apertada a coleira dos seus cães, coronel. Ou o quê? Ou eu vou se enforcar com ela. Kate, essas pessoas precisam do nosso apoio. Não podemos fazer mais nada. Podemos fazer muita coisa. Do cansado que me digam quem é amigo e quem não é. Alex, não. Vou voltar para o Urzi que estão. Não ficarei com as forças de libertação. O que está fazendo é ilegal. Tenho certeza de que tudo o que fazemos é ilegal. Apenas a parte boa. Você tem amigos por perto. Você também. Obrigada. O gráfico está muito bonito mesmo, velho. Ainda não acabou. Acredite em mim. Sempre acreditei. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. O gráfico está muito bonito. Obrigado.